Famílias carenciadas vão receber eletrodomésticos recuperados no Hospital de Monstros. Na tarde do passado, dia 5, foi formalmente celebrado o protocolo de parceria entre a Câmara Municipal e a Escola Profissional Cior no âmbito do projeto Hospital de Monstros. Mais de metade do lixo que produzimos pode ser reciclado e reaproveitado. Foi com base nesta ideia que a Câmara de Famalicano e a Cior lançaram mãos à obra e criaram a campanha Hospital de Monstros. Através do número verde 829-2827, os munícipes podem contatar o Departamento de Ambiente da Autarquia e solicitar gratuitamente o serviço de recolha de monstros, isto é, eletrodomésticos e outros objetos de grande dimensão. A partir daí, os equipamentos são direcionados para a Escola Cior, onde os alunos procedem à sua reparação, sendo depois reencaminados para as lojas sociais do Conselho. Armindo Evangelista, professor da Cior, explica que tipo de aparelhos aparecem e como são reparados. Ora bem, nós temos recebido vários tipos de equipamentos, desde o telemétrico de linha branca, que são os frigoríficos, máquinas de lavar, etc. Linha castanha, que é a parte de televisão, wi-fi, DVDs, monitores, a parte de informar também, alguns computadores, um bocadinho obsoletos, mas temos recebido algumas coisas. Mas o forte mesmo tem aparecido é mais a parte da linha castanha, que são os DVDs. Estes aparelhos agora reparados vão ser entregues a famílias carenciadas no processo rigoroso de seleção, garante o Vice-Presidente da Câmara, Paulo Cunha. É preciso organizar uma base de dados com as informações acerca das famílias carenciadas, porque nós temos que assurar que, de facto, as pessoas e as famílias a quem são entregues estes bens, sejam de pessoas que, de facto, carecem deles. Portanto, não vamos, obviamente, tolerar que este projeto seja aproveitado para cumprir um fim que não seja digno. O fim tem que ser social, ou seja, o fim tem que ser de atender a necessidades reais. Como sabem, nós temos no terreno uma plataforma muito eficaz, as Comissões de Estado e da Freguesias e toda a plataforma social onde a Câmara Municipal é um agente propulsor dessa mesma plataforma. É preciso que chegue a conclusões e que faça uma identificação promenorizada e rigorosa de quais são as famílias carenciadas. E só depois é que essa entrega será feita. No caso daqueles bens onde não existam sinalizadas famílias que careçam deles, os bens vão ser entregues nas lojas sociais. Foi formalmente assinado o protocolo entre a Câmara e a Escola Cior para a reparação de eletrodomésticos que são deitados fora e que agora irão ser reencaminhados para famílias carenciadas.